Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Hoje é aqui no Terras Alphas 1, aqui no Alfa Vila Ensenador Canedo, para te mostrar essa belíssima oportunidade. Casa Terra, com 180 metros de área construída, 3 suítes, área de lazer impecável, acabamento de alto padrão, com o melhor custo-benefício aqui do condomínio hoje, apenas 1.150.000, casa nova, cheirando tinta. Olha que fachada mais imponente, gente. Pinturas em cristais ornamentais, perfil de LED. Na verdade, o luminotec, que é 100% em LED. Temos paisagismo, garagem para quatro veículos, dois cobertos, dois na rampa. Sem mais enrolações, eu te convido a entrar agora para você conhecer um pouco mais esse imóvel. Tem corredor nas duas laterais do imóvel. Porta vem sim na vida e com algo em torno de 5 metros de altura. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Pessoal, sala com pé direito duplo, para dois ambientes, onde você vai fazer o painel de TV, colocar o sofá no rumo dessa porta. Você vai colocar a mesa de jantar e vai integrar aqui com a sua cozinha. Cozinha já com os armários planejados. Inclusive, ficou muito bonito esses armários. Além da mesa de jantar onde eu estou aqui, você vai colocar as banquetas aqui, fazer pequenas refeições. Aqui o espaço refrigerador, espaço da lava-louça. Olha aí que bacana, muito armário. Vem comigo aqui. Tudo esquadrinha de alumínio. Você abre igual eu fiz, além da ventilação natural, você integra aqui com a sua área de churrasco, que ficou incrível também. Cabe uma outra mesa e mais algumas cadeiras para você receber bem seus convidados. Olha aí que bacana. Revestimento ele colocou ali, simulando o travestino romano, que ficou lindo. Tem armário aqui fora também. Tem um deck maravilhoso para você que gosta de tomar um banho de sol. Um deck no porcelanato simulando a madeira. Paisagens me em volta da piscina. E a piscina é uma piscina completa. Na partilha, com aquecimento, hidromassagem. Olha só. Tem um banquinho aqui para você curtir aquela hidro. Tem um lavabo social aqui fora para atender com o máximo conforto possível seus convidados do churrasco. E ali fica lavanderia. Show de bola. Tem um ponte de ducha aqui também, tá? Agora vem comigo aqui. Deixa eu mostrar um pouco da parte íntima. Como eu falei, são três suítes plenas. Enquanto isso, você vai ter na vista aí por um outro ângulo dos ambientes. Pessoal, as persianas são automatizadas, tá? Olha lá, controle remoto. Essa suíte, esse quarto aqui, ele divide esse banheiro que é o mesmo banheiro social. Tem gente que fala demi-suíte, tem gente que fala suíte americana. E essas outras duas suítes aqui, suítes plenas. Olha só. Com a persiana automatizada. O banheiro lá, tá vendo? Lixo. E aqui, suíte massa. Suíte que faz o Pix. Quarto bem amplo. Se você faz o painel, aqui você faz uma cabeceira da sua cama. O ponto para ar-condicionar. Persiana automatizada. Automatizada. Closet. Um belo John Closet, com sinal. E o banheiro, que ficou bem espaçoso, bem confortável. Cuba na pedra esculpida. Duas duchas. Pessoal, é isso. Tá disponível pra venda. Aqui no Terras Alphas 1. Aqui no Alphaville, em Senador Penedo. Por apenas 1 milhão e 150 mil. Se você gostou desse móvel, já sabe. Agenda sua visita aí. Nos vemos em breve.